A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a criação de um fundo de investimento para aplicar em imóveis rurais, ativos ligados à cadeia agroindustrial e títulos de crédito do agronegócio. O Rodrigo Gantoá está aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Simone, bom dia. Pois é, o projeto de autoria do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, foi aprovado em votação simbólica e o texto agora vai para o Senado. O objetivo dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais é permitir que agricultores e produtores rurais possam captar verba sem precisar recorrer a financiamento com recursos públicos ou bancários. O FIAGRO, como foi conhecido, ficará sobre a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários. A ideia é que opere com os fundos imobiliários, só que com ativos ligados ao setor agroindustrial. E, Rodrigo, os deputados também aprovaram o projeto que aumenta os recursos da União no Fundo Garantidor de Operações de Empréstimos no Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Pequenas de Porte, não é isso? Isso, isso mesmo. Segundo o parecer da relatora, a deputada Joyce Hasselman, serão cerca de 10 bilhões de reais a mais vindos da realocação de recursos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O programa, que foi encerrado em 31 de outubro, permitia a contratação de empréstimos para pagamento de até quatro meses de folha salarial de empresas com receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 50 milhões em 2019. A operação conta com 15% de recursos dos bancos participantes e 85% de dinheiro da União. Já o Pronamp concede garantia da União para até 85% da carteira de empréstimos concedidos a micro e pequenas empresas. O texto ainda permite o uso do dinheiro para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e pagamento de pessoal. A matéria ainda será enviada para a sensação presidencial.